Vem o dia, um lugar onde sempre se vê uma caravana passar Vão cortar sua orelha pra mostrar pra você Como é bárbaro o nosso lar Sopram ventos do leste, o sol vem do oeste E o seu camelo quer descansar Pode vir e pular no tapete voar Noite árabe vai chegar As noites na Arábia e os dias também É sempre tão quente que faz com que a gente se sinta tão bem Tem um belo luar e os dias demais Quem se distrair pode até cair Ficar para trás E quem se distrae pra trás Ficoração e filmagem Obrigado.